Oi gente acusando a tá descontrolada subindo nesse momento 9.56 por cento já chegou a subir mais de 10 por cento fez uma fez a máxima hoje em 37 dólares não foi por falta de aviso aqui no canal isso acusando é uma besta enjaulada é uma é uma das poucas camas é bloco de camada para zero é exatamente como a polkadot já que ela nasceu como o canário da polkadot mas hoje ela é uma blockchain autogovernada os destinos da Kusama são definidos pelos holders de KSM como houve agora um slash brutal é e os holders de decidiram pela liberação e ausência de punição nesse slash ou seja nasceu como o canário como uma blockchain de teste né em referência aos canarinhos que os mineiros de carvão mineral levavam na gaiola para que quando faltasse oxigênio nos veios cavernosos é o canarinho quando desfalecesse era um sinal de que eles os mineiros tinham que sair da dos veios de mineração né então um canário representa um teste e é justamente é esse essa característica de teste net da polkadot que fez surgir a Kusama só que hoje ela tá se revelando uma blockchain autônoma boa parte das para change para threads que rodam na polkadot possuem um espelho na Kusama muito provavelmente essa altcoin vai ser cotada aos milhares de dólares em muito pouco tempo mas aí fica para o escrutínio de cada um ela já chegou a atingir no na máxima histórica algo acima de seis seiscentos dólares chegou a fazer seiscentos e cinquenta e seiscentos e vinte e cinco dólares mas continua num preço de regalo vamos colocar assim cada um tem que fazer a própria análise gente ela tá partindo em direção a mm200 que tá lá em 40.80 41 dólares na projeção a nebulosidade ficou agressivamente apontada para cima quando a Kusama bater na mm200 provavelmente vai fazer um pullback Zinho e aí vai explodir para buscar essa congestão aqui na altura de 50 51 aqui deve fazer mais uma subonda quatro para explodir em direção ao centro gravitacional da nuvem aqui nesse setor mais espesso na altura de 77 podendo bater até 80 dólares e ou um pouco mais 82 83 que são esses três cumes aqui daqui a pouco eu volto com pouca dote quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco